Fernando, esse PIX aí é real mesmo ou é só ir a furada? É a nova ferramenta do governo federal, do Banco Central na verdade, para transferência de dinheiro entre contas, sem pagamento de taxas e na hora. Inclusive você já pode fazer o cadastro lá na sua conta bancária, no seu aplicativo do banco que você usa, para poder estar aí utilizando o PIX. O Paulo Filipe, o Paulo Filipe de Souza, ele é consultor financeiro e está com a gente aqui. Nós já batemos um papinho semanas atrás com relação ao PIX, quando ele foi lançado, mas agora, agora em novembro, ele começa efetivamente a ser liberado, ou seja, as pessoas vão poder utilizar, vão poder fazer as transferências. A primeira pergunta que a gente vai fazer ao Paulo é a seguinte, tem alguma pegadinha no PIX ou é só mil maravilhas? É bom, é bom, mas tem algo em troca que a gente tem que pagar ou pelo menos passar informação? Sei lá, tem uma pegadinha esse PIX ou é só coisa boa, hein Paulo Filipe? Obrigado por nos atender, bom dia. Fala Fernando, como é que você está? Tudo bem? Na verdade não, não tem nenhum tipo de pegadinha, o sistema é muito bom, ele serviu realmente para atualizar o nosso sistema financeiro e facilitar para as pessoas. Então não, não tem nenhum tipo de pegadinha, o sistema ele funciona, ou já está funcionando para alguns clientes inclusive, ele vai entrar em vigor no dia 16 de novembro, mas a princípio o PIX é para ser um sistema totalmente gratuito para as pessoas, os bancos vão poder cobrar, mas o Banco Central já criou para que ele realmente seja mais barato. Então é para ser de graça para todo mundo e não, não tem nenhuma pegadinha realmente. Olha aí rapaz, o negócio que vem dos bancos e não tem pegadinha, agora tu me deixou surpreso. Então tá bom, vamos usar o PIX aí para ver se o PIX é bom. O que acontece? Ah, quero pagar uma conta, vou numa loja, um prestador de serviço, preciso fazer a transferência, não tenho dinheiro vivo. Agora eu vou te falar, hein Paulo, que esses negócios todos aí nós vamos deixar de ter dinheiro vivo na mão, hein? Dinheiro vai deixar de rodar. É verdade. Agora o seguinte, como é que faz para cadastrar? Pode falar, pode falar. Não, a ideia é justamente essa, né? Que as pessoas andem menos com dinheiro, que não tem esse problema de cartão e você vai poder hoje fazer transferências 24 horas por dia, né? Então é muito fácil realmente e vai ser muito fácil a partir do momento que ele ficar vigente no dia 16 de novembro. E essa é a ideia mesmo que você falou, é facilitar. Muito bom. É, quer pagar com o PIX, dá para pagar com o PIX. Quer receber com o PIX, recebe com o PIX. Agora, como é que eu faço para ter o meu PIX? Legal, vamos lá. Você já pode, dentro do seu banco, fazer o cadastro, né? Você vai ter uma chave PIX, que a gente fala. Cada conta em um banco, por exemplo, você pode ter cinco chaves PIX na conta do Banco A. Então, se eu, Paulo, tenho a conta no Banco A, eu posso botar o meu CPF, o meu telefone ou o número qualquer que vai ser a chave PIX no meu Banco A. Se eu quiser fazer um pagamento para o Fernando, eu vou lá, vou cadastrar a chave PIX do Fernando e esse dinheiro já vai entrar na hora, na conta do Banco do Fernando. O Fernando pode ter chave PIX do Banco A, do Banco B, do Banco C. Você pode ter até cinco chaves por conta e quantos bancos você quiser realmente. Então, se você quiser receber num banco, você vai passar a chave daquele banco. Se você quiser receber em outro banco, vai passar a chave do outro banco. Essa é a ideia realmente. É tipo uma senha, um numerozinho. Você vai ter um numerozinho para... Ah, Paulo, eu comprei aqui do Paulo essa camiseta do Paulo. Agora, quanto é que deu? R$50. Aceita a PIX? Aí você vai me dar o teu número e eu vou botar no meu aplicativo? Transferir R$50 para o Paulo. Paulo, qual é o teu PIX? Aí eu boto ali R$55,99,21. E aí vai para o seu PIX. É isso? Exatamente. E já é instantâneo. É importante falar, Fernando, que você no começo perguntou se tem alguma pegadinha. Tem alguns fraudulentos que estão ligando para as pessoas para tentar se fingir pelo banco para fazer o cadastro no PIX. Não, isso não existe. Nenhum banco vai fazer ligação para você, pedir os seus dados para tentar fazer o cadastramento da chave PIX. Só a própria pessoa, dona da conta, pode fazer esse cadastramento. Seja pelo aplicativo do celular, seja pela internet ou diretamente do banco. Então, nenhum banco vai ligar para você para cadastrar a sua chave. Os golpistas estão fazendo isso para tentar pegar dados bancários das pessoas, mas não é para você passar. Você mesmo que tem que fazer o cadastro. E aí, bem como você explicou, Fernando, eu fiz uma compra com você, quero rachar o churrasco do final de semana, você vai me dizer a sua chave PIX, eu vou botar lá no meu aplicativo do banco, automaticamente o dinheiro já entra na hora, pode ser segunda, qualquer horário, final de semana, não tem limite de horário. Na hora, já entra direto na sua conta do banco. Muito bom. Bom, o Paulo está conversando com a gente, o Paulo é consultor financeiro, ele está explicando tudo sobre o PIX aqui no SBT Meio Dia. Agora, uma situação importante é não usar a chave do PIX, a mesma senha do aplicativo do banco, por exemplo, ou da própria conta corrente, da conta poupança, não usar o mesmo número, que isso pode provocar fraude também, você pode ser lesado, escolhe um número diferente. Na verdade, para você acessar o sistema da PIX, você vai ter que acessar a sua conta do banco. A chave PIX, na verdade, não é uma senha, é só a senha do, vamos dizer assim, é o código da conta para você receber o dinheiro. Então, são coisas diferentes. A senha de acesso ao seu banco, que é óbvio, é bom você ter uma senha difícil, não botar a data de nascimento nem nada, mas a chave PIX, os próprios bancos, o próprio telefone, data de nascimento, porque a chave é como se fosse o código da conta, mas não a própria senha em si. Então, por exemplo, eu posso saber que a chave PIX do Banco A é o CPF do Fernando, mas se eu só tiver essa informação, eu não consigo fazer nenhuma transferência diretamente pelo Fernando. Legal, legal, muito bom. Você falou que cada pessoa pode ter cinco chaves em cada conta. Por exemplo, num banco que eu utilizo, o Banco A, eu posso ter cinco chaves PIX, mas para que serve ter cinco? Uma só não basta? É, as pessoas podem fazer por N motivos, na verdade. Eu, se você me perguntar, eu não vejo muito sentido, mas vale a pena você ter uma chave por cada banco, realmente, às vezes até serve para confundir, né? Você pode ter, se você quiser, para facilitar, se você tiver uma forma de organização própria, você pode ter até cinco chaves, mas não faz nenhuma diferença, realmente. Eu, por exemplo, cadastrei uma chave PIX nas minhas contas de banco, porque assim, eu sei que se eu passar essa informação, vai entrar para esse banco. Se eu passar outra informação, vai entrar para outro banco. Mas, o Banco Central deu essa liberdade para as pessoas cadastrarem, por elas acharem que pode ser mais interessante para elas controlarem as suas finanças ou as suas contas bancárias também. Muito bem. Tem limite de transferência, por exemplo, um teto para poder transferir pelo PIX? Não tem. Você pode comprar uma coxinha na danaria ou você pode comprar um imóvel com PIX. Não tem limite de transferência também. O que pode ocorrer é que transferências maiores, às vezes, elas não entrem de forma instantânea pelo próprio sistema do banco e do Banco Central, está investigando se não existe nenhum tipo de fraude, né? Mas não tem limite de transferência o PIX. Só pelo celular ou dá para fazer pelo computador em casa também? Dá para fazer pelo celular e também dá para fazer pelo computador. Pelo site do banco. Show de bola. Interessante esse negócio do PIX. Eu estou gostando. Vou continuar com a conversa com o Paulo aqui, porque o PIX está interessante. Sabe o que me dá preguiça de fazer a transferência? É você tem que ficar preenchendo tudo. Conta corrente, conta CPF, bota nome, outra titularidade. Não vai precisar mais nada disso? Não vai precisar. Não vai precisar. Eu também concordo com você. Às vezes, você precisava primeiro cadastrar o favorecido, botar um monte de informação, CPF. Pedir de tudo. Hoje, não. A partir do momento que você tiver a chave PIX dessa pessoa, você cadastrou a chave PIX, na hora o dinheiro já entra na conta. Então, é justamente por isso. É para facilitar, por não ter mais essa necessidade de muitos dados, nem nada do tipo. Porque hoje, você não precisa mais passar os seus dados bancários para ninguém. Você pode simplesmente passar a chave PIX e a pessoa já consegue transferir. Então, é até uma forma de resguardar o sigilo de informação do banco da pessoa. Porque, por exemplo, se você cadastrar o seu CPF como chave PIX, Fernando, eu não preciso saber qual banco, qual agência. Com a chave PIX, cadastro lá no meu aplicativo e o dinheiro já entra para você na hora. Então, vai, inclusive, resguardar muita informação das pessoas. Muito bom. Paulo Filipe, obrigado pelos esclarecimentos sobre o PIX aqui no SBT Meio Dia. Obrigado, Fernando. Dá aula. O Paulo Filipe é consultor financeiro explicando para a gente tudo sobre o PIX. Legal, né? A partir do dia 16 está liberado. Fernando, como é que faz para cadastrar a minha chave no PIX? Você abriu o aplicativo do banco, muitos bancos já estão dizendo na hora ali, cadastrar o PIX. Aí você entra, coloca os seus dados e você vai criar essa chave, uma espécie de uma senha, que quando você for receber dinheiro de alguém, através do PIX, você vai dar a sua senha. Então, tenta colocar uma chave ali que seja um número que você já conhece, talvez o início do seu CPF, para ficar mais fácil, facilitar. Fernando, aceita a PIX? Aceita. Qual é a senha? Está aqui. Minha chave é essa. A pessoa digita lá, já transfere na hora. É de graça. A partir do dia 16, agora tem o início das operações do PIX.